Fui no terreiro do velho E seu nome no alô Vai cantar de sua vida Se é filha que chamou e amou Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Já batei pra ser te honra Minha chama dor Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Já batei pra ser te honra Minha chama dor Você faz uma mala Uma gente que bombou Você leva na pedeira E entrega meu paixão Ô, caô Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Já batei pra ser te honra Minha chama dor Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Já batei pra ser te honra Minha chama dor Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Vai, vai, vai Já batei pra ser te honra Minha chama dor Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Não pede doce, senhor Já batei pra ser te honra Minha chama dor Foi no terreiro do velho E seu nome no alô Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Vai, vai, vai Não pede doce, senhor Já batei pra ser te honra Minha chama dor Vai, 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 na metica do siano A parte da defesa e chamada fona A parte que defesa e chamada fona A parte da defesa e chamada fona A parte da defesa e chamada fona